Se for imaginar que a quantidade de pessoas, só pegando uma área, que é transporte, a geração de emprego na área de transporte é monstruosa, em todos os tipos de transporte, seja terrestre, aéreo ou marítimo, aquático, é muita gente envolvida. A chegada dos autônomos vai desempregar todo o pessoal. Então, e é muita gente, o percentual em termos de geração de trabalho é enorme. Então, assim, isso já está dado, inclusive a gente está com ideia lá no grupo de pesquisa de trabalhar, nós já começamos essa discussão lá, que é o futuro do trabalho e impactos na educação. Por quê? Porque você vai ter que, vamos dizer assim, as pessoas que desenvolvem determinadas atividades, elas vão ter que esquecer o que eles faziam, porque não vai ter mais utilidade nenhuma, e aí isso não vem só pela inteligência artificial, mas pela automação também, porque quando você pensa em automação, geralmente você pensa na indústria, substituindo mão de obra dentro da indústria e mais não sei o que. Não, a automação está chegando nos serviços, você já consegue ver exemplos de robôs sendo testados, até em biblioteca, para receber pessoas em hotéis. Então, são robôs comunidos de uma inteligência artificial que conseguem fazer uma série de atividades. Se fala muito de robôs dentro de casa, que no futuro vamos ter. Não, no futuro não, hoje já existe um que limpa, passa pano, que já está acessível. Então, eles estão chegando, todos eles munidos de algum tipo de inteligência artificial, e que já estão entre nós. Agora, se você for pensar que na revolução industrial a mesma coisa aconteceu com a raça humana, muitos dos teares, eles ficaram desempregados, né? Foi um desemprego em massa, isso na primeira revolução industrial. Então, o que tem alguns estudos que mostram é que o número de profissões que vão surgir no futuro vai ser muito maior do que o número de profissões que existem hoje e que vão ser exterminadas, vamos dizer assim. Porque vão ser substituídas, não só pela inteligência artificial, como pela automação de uma forma geral. O problema é que muitas delas a gente nem sabe quais são. Existem algumas especulações em cima do que já existe. E aí vem esse desafio, por isso que futuro do trabalho e impacto na educação, vem o grande desafio é como é que nós vamos formar as pessoas, e que é até um dos capítulos do livro que discute isso, o futuro da educação, para exercer atividades das quais a gente ainda nem sabe quais vão ser.